De facto, o Cinecube faz 60 anos. Eu penso que valeria a pena, até porque há aqui muita gente, com menos de 37 anos, contar alguma coisa que se passou há 37 anos. Eu estava no início da minha vida profissional em Visego, vem em 1976, e nos finais de 1976, se não me engano, o Cinecube deixou de trabalhar, deixou de funcionar. Deve-se até a um episódio caricato, que é o seguinte. A direcção do Cinecube, na altura, ligada ao MRPP, foi fazer uma manifestação contra o capitalismo à porta do cinema, que era o Sr. Rossigo, atrás da Câmara Municipal. Na hora da história, os donos do Cinecube proibiram que o Cinecube continuasse a funcionar. Chegados a outubro, creio eu, de 1977, em Visego passava quase exclusivamente kung fu, pornografia, calgoiadas, era mais ou menos o panorama do cinema. Eu já tinha sido sócio do Cinecube quando fui estudante do Uriceu, em 1958-59, tinha sido durante muitos anos sócio do Cinecube da Universidade de Lisboa, e tinha, de facto, um grande gosto pelo cinema. De maneira que comecei, um pequeno grupo de amigos que já começava a ter, a questionar porque o Cinecube não funcionava. Não funcionava por essa razão que eu disse, e para além disso, havia uma cooperativa, a sede do Cinecube era na esquina da Praça Dom Duarte para o Ardo da Sé, no primeiro andar. Na fachada virada para a Praça Dom Duarte funcionava uma coisa chamada Cooperativa Livreira Que Fazer, que era da UDP. E, na parte virada para o interior, era o Cinecube que a UDP tinha tomado de conta. Por isso, simplesmente, tinha tomado de conta. Começámos a reunir um grupo de pessoas, na casa da Fernanda Mogo, Jorge Teixeira, Luís Almeida Henriques, mais ou menos umas pessoas, e, a determinada altura, resolvemos que valeria a pena pôr o Cinecube a funcionar outra vez. Antes de mais nada, era preciso alertar para que a sede do Cinecube estava ocupada. E então, e eu isso confesso, não sei, não sei, não me recordo, mas sei que, a determinada altura, um grupo de pessoas, supostamente sócias, eu não sei se eram sócias, da Cooperativa Que Fazer fez um comunicado. Este comunicado foi feito no dia 24 de novembro de 1977, diz o seguinte, Cooperativa Livreira Que Fazer, que o futuro. Um grupo de sócios da Cooperativa Livreira Que Fazer atende-se à nefasta ação desenvolvida por indivíduos que ilegalmente se dizem ser de direção, a qual se tem caracterizado pela degradante, pela degradação e inatividade total das funções culturais que a Cooperativa incumbem, não pode deixar de publicamente denunciar e alertar a opinião pública em geral e os associados, em particular, para os aspectos gravíssimos que tais práticas encerram assim como. Falta de cumprimento dos estatutos há mais de três anos, nomeadamente quanto à imposição estatutária da realização de eleições anuais e apresentação das contas. Encerramento da Cooperativa, sem qualquer explicação aos sócios, impossibilitando que este adquira livros e procedam ao pagamento das cotas mensais, origina assim um autêntico caos económico que só através de uma ação conjunta se poderá combater no futuro. Proibição do Cine Clube de continuar a utilizar a sala que já há muito tempo estava cedida para a realização das suas atividades. Cedência abusiva da mesma sala a um partido político a que certamente serão afetos. Todos estes atos são praticados sem qualquer legitimidade por um grupo de representatividade restrita. Que futuro? O futuro da Cooperativa Livreira Que Fazer? Não pode estar na mão de meros oportunistas. À Cooperativa são atribuídas funções específicas e indispensáveis a um ponto de desenvolvimento cultural. A Cooperativa Livreira não é de pequenos grupos, mas sim de todos os seus sócios. Por isso, compre essa uma reunião que vai realizar no próximo dia, 24 de novembro, às 16h30. Bom, a ideia era pro Cine Clube de funcionário. O ataque à Cooperativa Que Fazer era o pretexto. e isto pelo grupo de sócios que vem assinado por a Dra. Julio Alves, o primeiro nome diz, Fausto Caradoz de Golpes, Joaquim Alexandre Rigorio Rodrigues, José Gomes Moreira da Costa, José Perfeito Lopes, António Roberto Carvalho, Carlos Manuel Batista Cunha Neto e Afonso Clemência. Portanto, este é o primeiro pontapé de saída. A seguir, eu vou oferecer isto ao Cine Clube, porque é talvez o mais antigo documento dessa época. Depois, o presidente da Assembleia Geral do Cine Clube, era o Luís Almeida Henrique, infelizmente já falecido há uns anos, e convencemos-lhe a que fizesse uma convocatória. Convocatória foi publicada no jornal, num determinado dia, comparecemos na Cooperativa Que Fazer, para tentar fazer a reunião, e houve uns ligeiros desentendimentos, mais chapada, menos chapada, coisa pouca. Não foi possível fazer, e então marcámos para oito dias depois. Nessa altura, já a situação era diferente, já tinha havido conversações, então a rapaziada da Que Fazer aceitou que se fizesse uma direção de sete pessoas. Exigiram que o presidente fosse um independente, carregou-me a mim, e foram três membros do Partido Socialista e três membros da ODI. Eu tenho aqui os nomes das pessoas que vieram com a sítio de direção, António Roberto Carvalho, Manuel Jorge Dias Teixeira, José Lá Penapos, Manuel Monteiro Sá Corré, Carlos Seixas, Alberto Lopes e Isabel Nogueira. Na Assembleia Geral pusemos o Engenheiro Lino Moreira Rodrigues, no Conselho Fiscal António Carlos Lopes. Bom, e então arrancámos. Isto passa-se já, talvez, em janeiro de 78, não tenho dessa data, e resolvemos que o primeiro filme seria o Satírico do Fellini, por nos parecer um filme... enfim... Um filme de cineco de facto. Para isso tivemos que ir a Lisboa, falar com os donos do Cine Rossi, que disseram que só cediam ao Cine Rossi novamente a possibilidade de realizar filmes com duas condições. Primeiro, que fôssemos lá, podiam ver a nossa cara. Por acaso não se assustaram com a nossa cara, felizmente. E, em segundo lugar, que pagássemos a sala, o porteiro e o indivíduo da militeira. Nós dissemos que sim, evidentemente, queríamos era por o Cine Club a funcionar. Mas não tínhamos elementos. E então, telefonámos ao Cine Club do Porto e falámos com Alves da Costa, que era o grande administrador do Cine Club do Porto, que nos deu elementos para podermos fazer o primeiro programa. Esse programa existe, o Cine Club tem, eu também tenho. E então, esse filme passou, se não me engano, em 28 de Fevereiro de 1978. Depois, a seguir, e é também um elemento que eu gostaria de oferecer ao Cine Club. Nós dizemos, isto não chegou a ser impresso, mas estava batido no stencil. Eu tenho assistência, comunicada à imprensa. Eu peço desculpa demorar um bocadinho mais, mas é a história do Cine Club também. Com a projeção do filme de Satir e Cone de Fevereiro, o Cine Club de Viseu reiniciou a sua atividade com o fim de trazer a Viseu uma qualidade cinematográfica de que há muito público desta cidade, se encontrava afastada. Pensando que um Cine Club deve ser, por um lado, uma associação que pretenda a divulgação da cultura cinematográfica através da exibição de filmes, sua crítica, seu estudo. O Cine Club de Viseu deseja que a sua atividade contribua para uma melhor compreensão do cinema como arte e como fenómeno social. Por outro lado, pensamos que o cinema deve desempenhar um papel consciencializador do próprio cinema, tendo em conta que esta arte é uma das vias mais eficazes para o entendimento dos povos e para a divulgação das suas culturas específicas. Por tudo isto, o Cine Club de Viseu elaborou, para o ano de 1978, cinco ciclos que correspondem à qualidade e ao valor cultural que, cada vez mais, o povo de Viseu exige de nós. Assim teremos. Primeiro ciclo, a novel vibe, com filmes de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Chabrol, Alain René e Robert Bresson. Segundo, free cinema, projeção de filmes de Lindsay Anderson, Carol Reis, Tony Richardson e Jonas Schlesinger. Terceiro, filmes cujo três americanos inconformistas, Orson Welles, Alia Kazan e Roberto Aldrich. Quarto, um realizador, Federico Fellini. Quinto, este tipo de ciclo trata-se de uma amostragem do novo cinema português. Curiosamente, durante muitos anos, o Cine Club passou no cinema português. Tendo em conta o valor cultural e histórico que muitos dos novos filmes portugueses possuem, devido ao seu caráter de pesquisa, estudo dos costumes, tradições e valores da nossa terra. Não podemos datar a frequência destes ciclos na medida em que isso depende das disponibilidades das distribuidoras e de assegurar o local de projeção das respectivas filmes. Por isso mesmo, a direcção do CCV enviará todos os esforços para que a programação anunciada seja cumprida integralmente, satisfazendo assim o desejo de pontos em Miseu. Esperam por um cinema que seja a antecipação de uma cultura democratizada pela divulgação e de um futuro melhor para quem acredita na qualidade ao serviço de abril. Hoje foi escolhido um filme do Fellini exatamente para relembrar que nós recomeçámos com Fellini. Fellini começou no cinema como argumentista com Roberto Rossellini e Alberto Latuada num registro não realista que ainda é visível no filme que co-realizou com Alberto Latuada no seu primeiro filme a solo, O Cheque Branco. Mas no filme que vamos ver hoje, A Estrada, em 1954, já algo distante de uma Itália em penúria no fim da grande guerra, que acabou começado em 1945, este filme é de 1954, tinham já decorridos nove anos, começava a vir algum milagre económico, também com a ajuda do plano Marshall, como sabem. É neste filme nítida a transferência do neorrealismo para um claro simbolismo da inocência traída caracterizada por personagens marginais em busca da salvação espiritual. Citando o próprio Fellini, todos os meus filmes andam à volta desta ideia. Há um esforço de mostrar um mundo sem amor, personagens egoístas, pessoas a explorarem-se umas às outras e no meio de tudo isto há sempre, especialmente nos filmes de Julieta, principalmente nos filmes de Julieta, que era a mulher dele, Julieta Massima, que é a atriz principal neste filme, uma criaturinha que quer dar amor e que vive para o amor. Direi apenas que deste filme, aquilo que para mim é mais marapente é a ingenuidade, a ternura e principalmente os maravilhosos e expressivos olhos de Julieta Massima. Muito obrigado.